Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Olha só. A Bíblia, ela contém a mente de Deus dando condições ao homem. Os seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiríssimas, as decisões da mesma. É imutável. Lendo ela lentamente, a oração, você se torna santo. Quem pratica o que ela ensina é sábio. Por quê? Ela contém luz para dirigir o cajado, o peregrino, a bússola do piloto, espada do soldado, o remo do navegante, é o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, as portas dos céus são abertas, a dor inferna é descoberta, porém o maior tema da Bíblia é Jesus. Jesus, ele morreu em uma cruz contendo dois madeiros. Por nome, o madeiro maior da cruz chama-se patíbulo, a menor que corta chama-se haste transcendental, ou a própria haste, que transcende a Bíblia composta de 66 livros. São 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. 39 com 27 é 66, conforme eu falei. O primeiro livro é Gênesis, conhecido como Alfa, o princípio. E o último, Apocalipse, o Ômega Vim. O primeiro é Gênesis. O segundo é Expo. O terceiro é Levístico, o quarto é Números. O quinto é Deuteronômio. O quinto e último livro que Moisés escreveu, conhecido como Pentateuco. E dentro desses 66 livros do qual eu me referi, que compõem as Escrituras Sagradas, vocês vão encontrar 1119 capítulos e 31.173 versículos contém a Bíblia. O maior versículo no livro de Esther, tendo o capítulo como 8, verso como 9. O menor versículo no Novo Testamento é lá no livro de João. O capítulo é 11, o verso é 35, o título do tema é Ressurreição de Lázaro. E o versículo é Jesus chorou. As duas primeiras letras do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, conhecido como Alfa, o princípio, é o N e o O que diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sob a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sob a face das águas. A Bíblia se refere a muitos profetas. O profeta mais citado da Bíblia é o profeta Elias. A última vez que a Bíblia se refere sobre o profeta Elias no Velho Testamento, se encontra no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, no último capítulo, que é o 4, no penúltimo versículo, que é o 5, dizendo assim, Eis que eu vos envio, ô profeta Elias, antes que venha o dia terrível e tremendo do Senhor. O último versículo é o 6, ele conclui dizendo assim, Onde os pais converterão os corações aos filhos, e os filhos converterão os corações aos seus pais, para que eu, o Senhor teu Deus, não venha e fira esta terra com toda a minha ira. A Bíblia também se refere a um homem por nome Enoque. Enoque foi o único homem que andou lado a lado com Deus, porém não via a face de Deus. Deus tinha um amor ímpar para com Enoque. Deus chega em Enoque e fala, Enoque, sai por este mundo afora falando do amor do teu Deus. Simplesmente, gente, Enoque andou falando de Deus. 365 anos Enoque andou falando de Deus. E Enoque é o único ser que não passou pelo processo morrer. Ele foi levado vivo pelo próprio Deus lá para o céu. Essa transposição chama-se transladado pelo próprio Deus. Existem personagens da Bíblia que foram arrebatados por anjos a serviço de Deus. Mas pelo próprio Deus somente Enoque. A Bíblia também se refere a um homem por nome Jó. Exemplo do cristianismo. Patriarca da paciência. É o único homem escolhido pelo próprio Deus a dedo para ser testemunhado por Deus perante Satanás. Foi Jó. Jó, ele nasceu numa terra por nome Us. E no livro de Jó, por 31 vezes, vocês vão encontrar a palavra Todo-Poderoso. Também no livro de Jó, nasce, é oferecido pela primeira vez na história da humanidade, a eutanásia. Os estudiosos taxam a doença de Jó como leixo maniose, outros elefantioses, outros cânceres supurantes que atingem a genitália externa de Jó. Porém, a Bíblia diz que é a lepra, ao ponto de Jó se coçar com um caco de telha. Desfigurante a aparência de Jó. Jó, ele raspa sua cabeça, rasgando o seu manto. Ele lança-se nu sobre o pó da terra, com o rosto no pó da terra e o corpo também. Creio eu para sentir o frescor da terra pelas chagas que havia em seu corpo. Mas em nenhum instante Jó blasfema de Deus nesta prova. Irmãos, vocês verem, né? Não basta somente conhecermos a Bíblia. Se assim nós não quisermos com que ela produza mudança na gente, certo? Conhecer por conhecer, você vê aí que conhecimento esse homem tem. Mas, de fato, ainda infelizmente não teve a sua vida transformada. Eu já trouxe alguns meses atrás o primeiro vídeo dele aqui. Se vocês quiserem, comenta aí que eu trago aqui para vocês de novo, tá? Mas é forte, irmão, isso aqui. Vale a pena você refletir muita coisa dentro desse vídeo, tá? Deus te abençoe.